Está correndo normal, o governador ontem, ainda falei com o pessoal da CINFRA, a CINFRA está trabalhando com as restrições, mas não parou, o nosso processo está lá, está em andamento, nós estamos aí, as máquinas parou esses dias devido que uma máquina estragou e uma das máquinas que é de propriedade do meu pai foi necessitado do funcionário na fazenda, mas já vai voltar semana que vem, agora segunda volta as duas máquinas para o trecho, então está caminhando normalmente, não se parou, isso aí vai acontecer, os recursos já estão locados, já tem o recurso, a fonte de recurso do valor desse asfalto e a nossa parte aqui do Vale do Arinos estamos fazendo com todos os prefeitos dos municípios, os vereadores, o pessoal da agricultura, os comerciantes, estão todos juntos com a gente para que isso aconteça e vai acontecer, não vai parar. Prefeito, aquela proposta dos deputados federais de destinarem parte das emendas para esta obra, ela está confirmada? O que o senhor tem de informação? Aquilo lá eu falei desde o começo, veio o deputado federal aqui, Juarez Costa, falou de uma forma e a gente sabe, a gente político, sabe que não é fácil, não é tão fácil assim fazer aquilo que ele falou, realmente não deu certo, mas o recurso foi ao governo e o governo está honrando com essa obra, então de uma maneira ou de outra ajudou, mas daquela maneira tão simples de achar que ah, os deputados federais arrumaram 10 milhões, vai jogar lá para a associação para pagar a parte, não, não funcionou e tem as leis, tem a burocracia brasileira, né, que é muito grande, mas, repito, ajudou muito, né, deu uma força isso aí, né, pressionou um pouco mais o governo e foi fundamental também para que acontecesse isso, teve todas as tentativas e a tentativa mais fácil foi fazer com o município de Porto dos Gaúchos, o estado e o município, mas antes de firmar o compromisso do município de Porto dos Gaúchos com o governo do estado, todos os outros municípios deu carta branca para mim assumir esse compromisso e os produtores e os comerciantes, que eu podia assumir o compromisso, que eles iriam e vão nos ajudar e isso está acontecendo, igual eu falei, vamos, tomo aí, com bastante animação e esse asfalto vai sair sim. Prefeito, é, a gente está começando a obra, mas já queremos saber da sua finalização e este ano também o senhor deixa o comando do município de Porto dos Gaúchos, como é que fica depois aí, qual é o passo para frente? A associação está aí junto, né, já estou conversando com os pré-candidatos do nosso município, são todos parceiros, independente de situação, posição, porque é uma obra fundamental para o município, eu tenho certeza que nenhum será louco de não dar continuidade, né, e de querer que realmente aconteça.